você é bem informado em cinco minutos, vem comigo, as informações das últimas vinte e quatro horas, você acompanha agora aqui no canal Informa Tudo, vários destaques importantes pra você, só as manchetes pra você ficar por dentro, deixa o like aí, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, é o canal Informa Tudo que traz sempre muita informação pra você, você. Então, bora lá com as informações do dia de hoje. Principais manchetes, lembrando que elas estão todas aqui no nosso site, é o informatudo ponto com ponto BR, aqui tem muito esporte e também muita informação, deixa eu começar aqui pelo começo, o que é muito bom, né? Falar de futebol, trazer aqui a manchete, falar de futebol, nosso canal também trata desse assunto, por enquanto apenas com a dupla Grenal, mas no futuro, quem sabe poderemos ampliar, né? Com ótima apresentação e pênaltis, Inter vai às quartas da competição, Libertadores da América, foi necessário um placar de nove a oito, nas penalidades com direito a gol do Rocher, pra consolidar a classificação. Foram doze pênaltis perfeitos, quer mais detalhes? Então, todas as manchetes estão aqui no site, se você se interessar por alguma, você acessa e pega os detalhes, né? Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vázquez é preso por operações nas eleições de dois mil e vinte e dois. É notícia, hein? O ex-diretor-geral da da PRF, o Silvinei Vázquez foi preso na manhã desta quarta. A razão seria a realização de operações por parte da PRF que teriam interferido no dia da votação do segundo turno das eleições de dois mil e vinte e dois. Mais manchetes informando você em cinco minutos, suspeito de lançar garrafa que matou o palmeirense é indiciado por homicídio. Essa é a parte feia do futebol, né? Quando, claro, tem muito bandido no meio da torcida às vezes, né? Não é maioria, claro, é minoria, mas tem bandido ali no meio, mas também tem muita gente que se transforma, né? Vimos tantos casos, teve aquele pai lá que com a criança no colo partida pra agredir alguém, né? Coisa que você não acredita que aquela pessoa seja um bandido, você tem certeza que ela se transforma no momento da paixão pelo seu clube, só que jamais, nunca pode ser aceito isso, jamais esse tipo de coisa pode acontecer, muito menos quando acontece morte, né? Como é o caso desta torcedora, né? O torcedor Jonathan Messias Santos da Silva, acusado de ter lançado uma garrafa de vidro que matou a palmeirense Gabriela Nelly foi indiciado pela polícia por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual por motivo fútil, né? Que coisa triste, que coisa lamentável. Deixa eu arrumar aqui a imagem pra você poder acompanhar certinho. O nosso canal informa tudo, aqui tem muita notícia todo dia com a live, trazendo em cinco minutos as principais manchetes do dia, porque eu sei que você não tem tempo sobrando, né? E também na noite eu vou sempre reprisar esse vídeo aqui no canal, então fique inscrito pra não perder nada. Esse ou das americanas nunca soube de inconsistência, olha só, o esse ou das lojas americanas, Miguel Gutierrez, disse à Polícia Federal que nunca soube de inconsistência na contabilidade da empresa. Esse caso dos americanos, hoje em dia tá difícil, tá complicado, você investir, por exemplo, em alguma empresa, até hoje a empresa é sadia, é forte, quem diria que uma americana iria quebrar, né? E se ela seguisse os trâmites normais do seu trabalho, certamente não quebraria, mas tem gente por trás que muitas vezes faz de propósito ou não, enfim, você vai investir em qual empresa hoje? Pense, você uma no Brasil que é forte, ela é forte hoje, mas pra quebrar, quando essa notícia vier à tona, saiba você que já é tarde, né? Não dá tempo de fazer mais nada, então investir dinheiro hoje em dia é realmente muito perigoso por esse tipo de questão. Olha, eu acho que deveria ter punições severas por esse tipo de questão, pessoas que fazem de propósito, pra benefício próprio, ou pra benefício de um punhado de pessoas, com que grandes empresas vão à falência, porque são os funcionários que perdem, os clientes perdem, é, e a concorrência perde, né? E claro, quem investiu nessas empresas americanas é uma empresa comum, você vai lá no seu aplicativo de banco, ali tem investimentos, a americana sempre constava ali no meio, né? Aí você imagina quem investiu nessa empresa e hoje perdeu o seu capital. É, realmente deveria haver punições muito severas pra esse tipo de situação e sabemos que no Brasil, assim como outros crimes, muita gente sai impune, né? Por falar em crimes, atenção você que tem TV pirata em casa, olha só, Anatel apreende seis milhões de aparelhos ilegais de TV, o combate à pirataria é um trabalho constante, as caixas piratas de TV que dão acesso ilegal a sinais de TV por assinatura e streaming estão na mira da Anatel, só entre dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois, mais de seis milhões de equipamentos foram apreendidos. Você é informado em cinco minutos, principais manchetes do dia, você acompanhando por aqui, cerca de oitenta socorristas morrem em resgate após ataques com mísseis de Ucrânia. Ao menos setenta e oito socorristas foram mortos e outros duzentos e oitenta ficaram feridos na Ucrânia desde o início da guerra, enquanto respondiam a ataques com mísseis de acordo com o coronel Olexandr Korunzi, porta-voz do serviço de emergência do estado da Ucrânia. Torres diz a CPMI do oito de janeiro que não houve omissão com acampamentos golpistas. Em depoimento sobre essa CPMI ou CPI, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a Polícia Federal teve completa liberdade para investigar os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército. Tem mais manchetes aqui sobre esse caso, às vezes eu trago mais aqui dentro do mesmo link, né? Torres diz a CPMI, então que não houve omissão, também questionado por deputado, Torres nega ter imprimido minuta do golpe, se protocolo fosse cumprido, a risca não teria havido o oito de janeiro, diz Torres. Ele também diz que faltou policiamento no oito de janeiro, não recebi nenhum alerta sobre os atos de oito de janeiro e também Torres diz que a responsabilidade do governo federal é o que precisa ser investigada, tá? É o que disse o Anderson Torres, a CPMI. Olha essa, olha essa notícia, essa aqui mostra como você nunca deve tirar conclusões com base na primeira manchete que você recebe, deve sempre pesquisar mais assuntos, a manchete tá aqui, aí você deve pesquisar ou aguardar mais informações, olha o que diz a polícia aqui nesse caso que nós divulgamos aqui em outra oportunidade, se não me engano no vídeo de ontem eu trouxe essa manchete, né? Desse médico gaúcho que foi torturado e morto no Mato Grosso do Sul, ele integrava quadrilha de estelionatários, diz polícia, olha só, o médico gaúcho Gabriel Pascoal Rossi, de vinte e nove anos, encontrado morto em Dourados, no Mato Grosso do Sul, com as mãos e pés amarrados, na segunda-feira integrava um grupo de estelionatários e foi morto por cobrar uma dívida de quinhentos mil reais da quadrilha, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil Sul Mato Grossense, em entrevista na terça-feira, olha só, está em investigação, segundo a polícia, esse caso, né? Por falar em Polícia Federal, ela desarticula esquema de manipulação de jogos de futebol, que movimentou cerca de onze milhões de reais. Então, sempre, um tempo atrás, fiquei bem desgostoso com o futebol e por causa da arbitragem, né? Arbitragem que nitidamente parecia que errava muito, aí não sabemos nós, torcedores, se ela erra de propósito, porque recebeu pra errar, ou porque, sei lá porquê, né? E agora surge essa tal de aposta esportiva que parece que ficou pior, né? Agora sim, e aí? Agora, daqui a pouco, um jogador lá está integrando uma aposta esportiva e erra um pênalti de propósito, faz uma falta de propósito, e aí como é que fica, né? Complicado, então, a situação do futebol nesse sentido da aposta esportiva, a tal da adulteração de resultados, né? A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira, hoje, a segunda fase da operação jogada ensaiada para desarticular uma organização criminosa que manipulava resultados de partidas de futebol. A ação foi realizada em dez estados e no Distrito Federal. Todas as manchetes que eu estou trazendo aqui, você acompanha na íntegra no nosso site. Cinco minutos e você por dentro das últimas informações. Ministro do Supremo, Alexandre Moraes, manda soltar mais setenta e dois presos pelos atos extremistas de oito de janeiro. O ministro concedeu na terça-feira liberdade provisória para mais setenta e dois presos pelos atos extremistas de oito de janeiro em Brasília. O grupo é formado por vinte e cinco mulheres e quarenta e sete homens. São essas, então, as manchetes de hoje e você por dentro em cinco minutos. Gosto do nosso trabalho aqui na internet? Nosso pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes, dos esportes e das notícias gerais. Você pode doar qualquer valor, duas chaves aí pra você na tela, as informações pra você aqui no canal. Informa tudo, certo? Amanhã tem mais pra você, é só ficar ligado. Não esquece do like, se inscreva no canal, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada aqui embaixo, né? Nosso link também está aqui na descrição e a qualquer momento eu volto com mais informação pra você, certo? Valeu, um abraço, muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. A informação é o que nos move. Valeu, um abraço e até mais.